O registro de um homem que foi vítima de um mau súbito na manhã do último sábado aqui na cidade de Iguatú. Este fato aconteceu no bairro Prado, senhoras e senhores. Segundo informações que coletamos com a nossa equipe de jornalismo, a vítima de nome José Carlos estava seguindo em uma motocicleta quando sentiu-se mal. Ele parou na praça do bairro Prado, isso na manhã do último sábado, e ele seguia, repito, nessa motocicleta quando ele procurou ajuda, ele sentou no banco da praça. O SAMU foi acionado, tentaram realizar manobras de reanimação e suspeita-se aí que ele tenha sido vítima de um infarto fulminante. Ele morava na capital Fortaleza, na verdade ele é natural da capital Fortaleza e morava há pouco tempo aqui na cidade de Iguatú, no bairro Fomento. A perícia forense foi acionada, assim como também a polícia militar. Essas imagens foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, mostram a movimentação da manhã do último sábado da praça do bairro Prado, aqui na cidade de Iguatú. Portanto, fica aí o registro da informação.